Se quiser a gente pode pedir alguma coisa. Eu tô sem fome também. Ah, peraí. Acomoda aí. Fica à vontade. Tirar a máscara aqui. Pô... Encontrei o Miguel lá embaixo. O Miguel gritou lá embaixo. Viciado! Aí ele falou assim... Não, cara. Eu ia melhor. É melhor de várias. Morri várias vezes pra sair ali. Hum, mesmo assim, cara. Viciado! Aí ele falou... Pô, se você puder fazer uma leve ali, eu ia vindo. Aí ele ficou incomerdão, velho. Ele falou... Tudo isso eu rio é uma morte de você. Agora você jogou ali. Nossa, te cujo um favor. Fala. Você pode pegar a mantinha do Toyota lá no meu quarto. Tá. Tá vermelha? Hum... Tá vermelha. Tá. Tchau. 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 E aí, tá aí. O cachorro é carente pra caralho, adora a cola, agora se vira. Ainda aquele mapa, né? É, mas eu já passei do chefe daqui. Pegou o último? Não, o Guilherme não tem nada. A gente dá uma musiquinha. Qual é o chefe aí? É um diavó, o rei dos demônios. A gente mais lembra que fosse. Morreu. Eu gravei, né? Eu gravei. Não sei se você viu o medalhão de ontem, debaixo da vida. Mas eu morri várias vezes. Mas tem que ir direto mesmo. Não adianta frear até tentar... O que é o cacete? Eu morreu esse porra? Não. Não é mesmo. Eu. Irado que esse jogo tem mais variabilidade galera. Poo... Fina. Os jogadores jogando, eu vi, eu vi isso, irado, né cara, eles tão pensaram, pô, como é que eu nunca pensei nisso? Sim. Me apontou, e não me arrem Hani, é cara, não? Olha, é. E apontou, e não me arrem hani, não, até por que você dá de recurso. Aham. Vamos lá. Precisa, precisa. Vamos lá. É o chapaneiro do bichinho. Ai, tem que usar o buraco. Isso aí. Eu não quero ver nenhum ponto de vista aqui. Impossível, né? Não, não entraram. Eu odeio quando eu entra água na capinha. Ai, eu gosto. Na capinha do celular? É. Tô zoando a prova d'água também? Não, tô zoando, cara. Tá vendo ótimo. Nossa, o que dizer? Nossa, eu errei a xeriquinha. Tá tudo bem. Agora foi. Porque ainda vem com um peixinho no meu, com um caralho. Nossa. Que merda. Tá ruim, hein, filho? Tá. Vai, vai, eu consigo. Ah, mais um só. Será que aqui tem vida? Tem ali em cima, no ponto superior esquerdo. Hum, não fala, meu. Não, eu não iria. Deve ter um safe lá em cima, né? Um safe. Viu onde tá a energia? Vi. Eu não iria. Vai também não. Muito bom. O safe tá meio longe. Tá? Aí o safe. Não, agora sim, mas tava meio longe da linha de trás, entendeu? Vamos lá, agora vai pegar a energia. Deixa eu só te enquadrar aqui, cara. Parece que eu tô deixando um robô jogando. Não. Cadê você? Aí, Luiz. Ó. Ah, tá. Tem que abrir meu plano. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Chega um pouco pra frente, cara. Não, é que você abaixa meu joelho. Vou morrer. Chega um pouco pra frente, mano. Tá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, cara. Tá, aí, cara. Tá, aí, ó. Tá, aí, ó. Tá, aí, ó. Tá, aí. Tá, aí, ó. Tá, aí, ó. Vai, né? Foi mal pro juízo. Agora que eu entendi. É, você botou a cadeira pra trame no juízo. Vamos lá, manda. Se puder chegar um pouquinho, vai lá pra frente de novo. Ah, morri. Caraca, como eu não morri. É assim mesmo, né? Tem que vir no futuro. Tem que vir no futuro. Ah, morri. Caraca, como eu não morri. Pela direita. Só um minuto. Dá uma ALB. Dá uma ALB. Esqueci onde eu tava indo. Tem uma ALB. Você tem que vir... Ah, aqui. Tá. Agora tem que voltar, então. Você tem que vir aqui. Tá. Pá, pá. Entendeu? Não, não. Límea. É pra aqui? É. Por onde? Sobe. Ah, tá. Eu dando a volta, vai pra cima. Mas isso aqui explode? Direita. Ah, então. Eu não entendi agora. Calma. Calma que isso aqui é novo, né? É? É. Pronto. Só descer e fazer a mesma coisa. Repetir o processo. Não pode bater nesse negócio, né? Pode. Na esparação. Pode bater... Ah, isso eu queria. Isso eu tava... Isso eu tava perguntando. É, né? É. Que jeito. Isso eu não sou dessa hora. Ele voltou a primeira vez. O que é? Não, né? Não. Não, esse? É. Não brou? Não, não brou. Não, não brou. Não brou. Esquerda. Se você for para a direita, você não vai conseguir entrar. Dá só um olhinho bem rapidinho, porque eu esqueci onde aqui é a parada. Agora você tem que ir para a direita e subir, lá em cima. Com o B fica mais fácil. O que tem para cá? Só para aí. Eu ia dar um pulo para lá, cara. Eu ia pegar só essa live, né? E salvar, porque a gente ia sair com um live completo para as outras. Aqui não é nada. Tem uma listão, né? Luiz, só dá um LB. Agora você tem que descer, você tem que chegar aqui. Na próxima. Tem que descer na próxima. Tem que descer na próxima tela. Tem que descer naquela tela ali. É, mas aqui eu vou ter que descer de qualquer jeito. Sim, sim. Isso, isso é mesmo. Aham. Tá, já entendi. Já? Já. Entendi tudo. Morri. Não, não morri. Entendi tudo foi ótimo. É, entendi tudo. Caraca, que maneiro. É, esse cenário é novo para você. Aham. Dá um LB rapidinho. É isso aí. Calma aí. Só um minuto, só um minuto. Ó. Desce, desce. Desce. 1, 2, 3, desce 4, desce 5 vezes. Sua meta é para baixo. Não é para a esquerda nem para a direita. É para baixo. Sempre para cá. Sim. Tá. Mas eu preciso andar. Como é que desço para lá? Deve ter uma passagem aqui, tem. Caraca, passando escuro. Não, pô. Aqui, olha só. Carrega. Na toa. Carrega. Na toa. Tá. Nós três eu acho. Uhum. Uhum. Tá certo. Aí eu desço na próxima para o outro lado. Caralho. Tá. Calma, 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 calma que aí tem pegadinha. Aí tem pegadinha. Tem? Tem. Aperta LB. Para lá é o chefe. Hum. Quando você descer aqui, só um minuto. Quando você descer aqui não vai ter passagem para cá. Tá vendo? E se você descer aqui não vai ter passagem para cá. Você tem que voltar e descer. Não tem volta. Não tem. Ah, tá vendo? Tem que ser por ali. Não, por ali foi onde eu vim. Deve ser no futuro então. De novo. Vai lá no futuro então. Onde que é? Essa aí no futuro. É, tem que subir. Lá naqueles espíritos que você quase morreu. Não tem conquista de matar dois no momento. Aqui não tem nada. É lá de cima. Tá. E a rola é a isso. Tentei. Tudo bem. Ai. Põe essa, bicho. Vai. Tá. Foi. Agora. Apretei. Que isso, cara? Pô, tá difícil pegar isso. Aí, garoto. Não vai, cara. Não pega. Tem que dar mais um pulo ali. Ah, santa. Esse pulo é muito pulo. Acho que eu tenho que ficar batendo ali naquele. Entendeu? Peraí. Vamos gravar. Ah, agora foi ciência, cara. Desliga o modo Mortal Kombat. Doze anos. Ai, não. Apretei tudo isso. Não. Apretei tudo isso. Não. Eu botei que você consegue, cara. Eu também. Ah, eu pulei antes. Eu perdi o pulo. É. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Basic skills. Basic skills. Ele não pega ali. Vamos lá. Vou tentar assim, nesse jeito. Ó. Que ridículo. Foi simples, cara. Foi simples. Foi simples. É. Agora sim que desce, ó. Não. É aqui que desce, ó. Aí. É aí. Porra. Eu não tinha visto essa parte. Não. Aí é pra passar, ó. Calma. Só um minuto. Não tem passagem. Tá vendo? Nem no futuro, nem no passado. Sobe. Não. Calma. Subir, descer. Descer pra cá. Descer pra cá. Descer pra cá. Entendeu? Sobe. Sobe. Depois de subir... Depois de subir, ó. Subir. Acho que dá pra passar por cima, né? Acho que dá pra passar por cima. Aí diz pra cá, pra cá. Tá vendo? Então. Acho que dá pra passar por cima. No futuro. Ou não. Será? Não. Acho que não. Eu tive que passar por aí. Já entendi. Porra. Aí você vai se matar, né, cara? É. Porra. Foi e voltou. Não usou a consciência. Não usou a consciência. E perdido. Calma aí. Tá vendo? Mano. Se descer aqui não vai. Então, pera. Caralho. Eu tenho que dar uma voltão pra pegar essa porra desse medalhão. Calma. Eu te falei, né, quanto que é o Speed Run nesse jogo. Duas horas? Três horas e meia. Caralho. O cem por cento. Quase o mesmo tempo que eu uso pra jogar Mario. o... Mais um cem por cento, né? Abaixa. Basic Skills. Basic Skills. Dá pra fazer só no pulo. Basic Skills. Basic Skills. Basic Skills. É só A e B. A e B. A e B. Quando eu percebi isso eu fiquei caralho. Tô apertando o botão demais. Isso que eu falei. Desliga o modo mortal combate. Que bad, hein? Passa direto. Ah... Eu tentei. Tira... Tira dois de energia. Joga mais, você tá quase lá. Pega ali, deve ser vida. Nem é, né? Mas o foda é que assim... Não tem como a gente chegar no futuro. Deve ter alguma passagem em que a gente não tá vendo, cara. Rolou até Shuriken, velho. É. Basics Skills. Basics Skills. Basics Skills. Passa em algum. Porra! Sempre com dois de energia, cara! Que mancada! Dá pra passar sem bater nenhum, hein? Ah, dá. Vamos lá. Vamos lá. Não existe o contrário. Para aí. Sonho. Vai lá. Toma. Obrigado. Opa! Opa! Espessado. Aqui não tem nada, não. Não. Pô, deve ter algum lugar pra gente quebrar, cara. Não é possível. A gente não tá encontrando a parada. Ai. Tá. O pior, pra chegar aí não tem portal direto, se eu for. Aqui, ó. Tá reclamando que chega com dois vivos. Tem sempre dois vivos ali. É, tem sempre que passar pelaquela ponte que os caras lá construíram. Sei. Olha, foi ontem que eu cheguei e caí nas catacumbas, que eu fiquei com raiva. É, foi ontem que eu cheguei e caí nas catacumbas, que eu fiquei com raiva. Que eu cheguei ali naquele lugar. E aí depois eu caí. Tá? Oba! Deve ter alguma coisa que a gente não tá achando. Aqui também não é. Tem nada. Ali ali ali. Volta ali ali. Aqueles arbustos ali. Vê se dá pra eu pular em algum deles. Aqui? Ih, é. Pode crer né. Se dá pra tu dar uma espadada aí, alguma coisa assim nada. Não. Aqui também não é a parede que sobe, será que é a vida também? Não, não. Aqui ó. Não entendo. Não. Aqui também não. Ih, o bicho sumiu. Ah, sumiu. Você viu isso? Isso era ruim. Fez palm ao contrário. Fez palm ao contrário. Foi? Foi. O bicho sumiu. Aqui é novo. Não, você veio por aí, só dá um LB rapidinho. Hum, salvou, né? Acho que é ali, cara. Não, tem que vir pela direita por baixo. Tem que descer e voltar. É, vai pela direita por baixo. É. Tá. Por baixo, pela direita por baixo. Entendi, cara. Só quero pegar isso. O que foi isso? A vida. Putz. Que foda não ter um... Pulo duplo. Pulo duplo só dá pra você bater alguma coisa, né? É. E você viu que fica uma paradinha embaixo dele, né? Fica. Não. Fica tipo um arzinho embaixo dele. Quando você tá com pulo duplo. Vou bater em qualquer coisa que encontrar, só pra você ver. Eu só tinha reparado isso depois que eu ouvi o vídeo também. Olha só. Ah, pode querer. Aí eu posso pular. Entendeu? Pode querer. Tá, vamos lá. Dá só um LB rapidinho. Ah! É, agora eu tenho que descer. É, então direito e desce. Só que eu acho que tem que descer no futuro, cara. Tudo bem. Não, tá no passado. Tá no passado? Então passa direto. Não, calma. É no passado que tá travado ou é no futuro que tá travado? Ali tem uma parte que tá travada. Atravessa aí pra tudo. Deve ser no futuro. Pera aí. Deve ser no passado. Esta é tão ruim de lidar com o velho. Vamos lá. Vamos lá. Olha a parte. É, tem que continuar descendo. Mas foi de onde eu vim, né? Hum, fiz merda. Não devia ter matado esse bicho. Não, pode ir. Não vai dar. Ah, é? Ah, é bem na hora. Boa, moleque. Vai. Dá um LB. Não vai ter como voltar. Não. Tudo bem. Mas eu vou chegar no medalhão. Não. Eu acho que o medalhão é aqui, ó. Sim, sim, mas... É aí que eu tô querendo chegar desde o começo. O negócio que eu acho que não vai dar pra voltar. Vamos ver. Como é que você vai abrir isso aí? Eu tenho que ir pra direita. Tem que subir pra direita. Pois é, como é que você vai abrir isso aí? Não. Deve ter algum ponto pra mim. Só se você for no passado. Ah, é verdade. É aquela parte. Verdade. Tá perdido. Não dá pra abrir. É. É uma alavanca. É. Então, isso. É pro outro lado. A gente tem que ir mesmo. Vocês vão ter que pegar esse medalhão depois. Depois. Que nem eu fiz no outro. Dá uma morrida aí logo. E vai lá pro portal. Tá burro. Tá lá longe, Luiz. Eu tô... Eu tô... Aquecendo. Caraca, essa parte é muito churra. Foi ali no passado que tem que tá aí. Não tem como passar sem tomar dano. É, no passado você bate na alavanca que desce isso aqui e levanta a porta. Por isso que eu não consegue voltar. Ah, tá. Mas aqui eu vou ter que ir pra lá. Pra direita mesmo. Isso que eu tô falando. Morrer é mais fácil, cara. Tá. Ah, no funk tipo assim. Entendi. Beleza. Pronto. Agora entra aí. Agora entra aí. Ah, é. Não dá pra ir na balícias. Trezentas... Trezentas... Ele é pra esse aí. Não, é pra outro, né? É pra aquele ali. Sim, mas antes eu tenho que falar com esse. Não, senhor. Não? Não. É sim. Não, cara. Ei, você já tinha falado. Já. Tá. Tá. Beleza. Só falta uma nota musical. Eu sei, desde ontem. Não, eu peguei a última agora. Não. Eu matei o rei dos demônios. Peguei a coroa do rei. Tá, mas você não pegou a última. Não. Eu peguei a penúltima. É porque pra subir pra esse lugar aí agora... Dica. Pra subir pra esse lugar aí agora, precisar da coroa do rei. Você enfrenta o rei. Não tem o que você enfrenta com o dragão? Ele já falou que já indicou, cara. Não tem o dragão que você enfrenta em cima do dragão, montado no dragão? Sim. Nesse outro você enfrenta montado naquele foguete. Ah, tá. Ele disse que já indicou. Dá um L. É, dá um B. Dá um B. Não tá. Deve ser um lugar que não tá aqui. Mas peraí. Olha lá. Só precisa falar com o artesão na sede da Torre do Tempo. Isso aí. Dá um L. Ó. Não, esqueceu. Dá um L. B agora. B. Aham. Torre do Tempo. Caraca, Luiz. Eu tô lendo, cara. Não sei. Só acelerado não. É nas nuvens. Pô, tu que é acelerado, cara. Eu? É, pô. Tô lendo e você tá falando. Caraca, você é muito acelerado. Tô passando pra ler. É que eu tava lá no B ainda. Entendi. É porque sou eu que tô com o controle. Aí. Aí. Tá. E agora, como é que chega aqui? Ah, lembrei. 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 Tem um portal? Não. Não precisa. Você já tá. Já tô? Volta aí pra você ver. Volta aí pra esquerda. Pra esquerda? Isso. Tem a Torre do Tempo. É um desafio lá do cara. Vai pra direita. Isso. Abriu isso aqui? Vai pra direita. Aí. Hum. Sem. Tem que ir. Ah, agora, moleque. Desculpa. Gantei contigo. Gantei contigo. Tá. Vambora. Não sei que a gente tem dois, né? Só pra te conferir. Não, cara. Pô, tu não viu nada lá na... Tu já chegou a jogar isso daí? Não. Ih, moleque. Eu não vou nem te falar então. Vou deixar tu jogar. Deixa eu te dar uma enquadrada aqui, calma aí. Não precisa, não. Relaxa. Ai. Você vai voltar? Ah, tá. Não, isso aí é o que você usa pra... Por isso que aquelas bolinhas não eram novidade, entendeu? Aham. Caralho, que merda. Ai. Por cima. Não. Ah. Tá. Mas agora ele vai morrer. Isso. Mas tem que ir por cima agora. Aham. 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 Já tenho tido mais paciência. Tu consegue. Como você falou, você tá crescendo. Aham. Como você falou, você tá crescendo. É. Aí, troca de lugar comigo. Peraí. Agora não? Se liga. Ah. Quando você... Quando você tiver, você já pode adiantar, tá ligado? Aí tu já vai pra seguir. Você só... Precisa passar. Aham. O maldito do mal volta, cara. É. Esse maguinho é meio mala mesmo. Aham. Entrava comigo. Entendi errado. Senão, tu já... Vai. Vai. Vai socar daqui a pouco. Por que? Porque eu te chato, caralho. Você mandou o link pra ela? Não, senhor. Tá. Por quê? Não, por nada. Quer que eu mande? Pode mandar. Eu nem falei pra mim aqui hoje. Vamos mandar então. Calma aí. Nossa. Fantasminha. Merda. Tá. O fant... O... O maguinho adiantou. Ah, o grau. Eu já tô matando. Vai. Tô sem graça. Aí, Miguel. Se quiser, chega aí. A gente deve pedir um McDonald's daqui a pouco. Fica à vontade. Só subir. Ele tá vendo? Ele tá no chat. Eu não tô acompanhando no YouTube, porque senão... Sim, entendi. É, vou ter que mexer aqui no UBS. Vou ver se eu abre aqui no... Você pode tirar o chat do YouTube e abrir como janela. Só o chat. Ah, é? É. Maneiro. É. 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 Ai, foder! Doa! Não me deu. Ai, foder! Passei. Ah, não! Ah, não! Eu ia tentar planar e atacar embaixo. Eu me liguei. Ai, foder. Caralho! Que chato! Nossa! Ele está adiantado. Ah, moleque! A pressa é a inimiga da perfeição. Boa, moleque. Tá vendo? A gente não vai até o final. Ou vai. Vai sim. Ou vai. Beleza. Os dois da direita vão. Se você ficar preso, fica muito bem. O que é? Você viu o bugueiro parado? Eu vi. Ah, caralho. Opa, não pula. Salvou. Achei que tinha mais um aqui. Agora eu não lembro onde é que fica o profeta da torre do tempo. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Ah, meu Deus. O que é isso? Rapaz. 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 Oh, que desculpa. Você entendeu que não era isso que é a fã? Ah, mas há algum tempo já, né? É. Oh, de novo. É porque eu bato ali, não tem como Eu sempre vou cair pulando Aí nasceu Bicho escuro É só escolher uma plataforma e ficar no pé Esse mané Agora não Isso Isso, velho Tudo bem, na frente direto, não dá? Não dá Não fui esmagado ou estou me dando merda? Também fiquei com essa dúvida Ah Rapaz Tu prefere açaí ou tu prefere McDonald's? Eu prefiro açaí, eu acho Ah, pode ser Mas você prefere McDonald's? Não O que você prefere? Eu prefiro açaí Aquele lanche que a gente pediu de x salada com açaí? Pode ser Ah, é isso mesmo que eu tive que fazer Vim direto aqui Agora sim que eu escolhi uma plataforma Isso Melhor se você jantar, irmão Já não vai dar mais tempo Não, bate e vai de novo Ah, tá Cara, agora que eu me liguei Essa parada lateral A gente esmaga, né? Que chato Tem shuriken, cara Eu sei, mas não dá pra bater nos nichos Não dá pra bater nos nichos Ai, cara Ah, eu tenho um pouco Ai, cacete Não dá pra bater nos nichos Cadê o? Ah Bom Morte, sabe? Chato pra caralho Eu sei que também não vai ter o fulho Ah Tá, entendi. Ai, cacete. Porra, Luiz, olha que tu parou. É. F***. Não, né, cara? Não dá. Tu chegou na metade da torre agora, eu acho. Será que dá? Dá não, ali é pra tu voltar. Porque dá pra errar o caminhão em cima. E se errar o caminhão em cima, isso vai dar aí. Bom, deixa eu ver. Tu se importa de pedir? Não importa. Pera aí. Pera, deixa eu só passar o controle. Deixa eu falar, tem desenho. Pera aí. Pera aí. Tá vendo? Besteira, beijos. Bedeira. 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 E aí, José. Oi, menino. Tudo bem? Eu tô aqui na casa do Farah. A gente tá numa live aqui, mas pode... Tô aqui pra falar com você. É... Depois a gente passa o link ali. Mas pode ficar tranquilo. Eu compro amanhã. Eu procuro lá, se não tiver também. Lá deve ter, né? Lá tem de casa. Aí... Depois eu aplico nela também. Tá bom? E depois a gente se fala. Bem. Aperta o mapa. Vê se você acha, Profeta. Eu acho que... É lá no topo, né? Talvez. Num, né? É. Sem timing nenhum, cara. É, mas só pega, né? Um, dois, três, e... É, ah, cagão. Borrão aí. Borrão aí, beijo. Amaral. 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 Porra. Amaral. 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 Já colete. Não. Não tá nem com som. Só vá me viver. Dor, por que era dor? Dor. Dor, por que era dor? Dor. Dor. Dor, Wood, too. É só ficar, ai, é só ficar cliqui, 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 cliqui. Vamos lá. Já vai me dar essa vida aqui, tudo bem. Boa. Oh, cagão. Não, não foi. Ele já pegou também. Pô, você jogou essa fase aí com ele. Isso aqui você joga... Ah, bosta. Logo depois que você zera. Ah, tá. Ou logo depois que você zera, ou um pouco antes de zerar, talvez. Vai pra cima. Se você joga... Ah, bosta. Logo depois que você zera... Ah, tá. Ou logo depois que você zera... É só pra cima. Ah, bosta. O que é isso, cara? 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 Vai ficar parado, né? Entendi. Vai ficar abertando o dedo. É. Aí você me velha e vai, hein? O som tá saindo de lá, né? É, da televisão. Vai pra lá. 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 É. Da pra subir direto, né? Tá. Pra aqui. Não, não, não. Pelo amor de Deus. É pra na esquerda e isso. Agora vai pra direita. Sim, isso que eu tô... não, sabeu. Aqui é o caminho... Ah, tá. Entendi. Isso. Tá... Direto também. Salvei. Meu Deus. Não. Ao contrário. Tô batendo na paradinha vermelha. Presta atenção, você vai entender. Bate lá no vermelho, bate no diamante. Ah. É, isso aí. De novo, no vermelho. Não, no vermelho. Isso, agora no diamante. No vermelho... No diamante. No diamante. Ih, vai ter que começar de zero Começar de zero É morrer Ah não, para De novo Ah não Dá zero de novo É Está muito empressado, cara Não, é um botão errado É um botão errado Do zero Ok Ah 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 Agora eu vou direto Não vai dar ali Vai assim E morreu Ah E lá vamos nós Ah Não Não acredito que eu fiz isso Vamos de novo Tente outra vez E vai, 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 vai E acelera aí Ah Caralho Ah 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 Será que dá Será que dá Acho que a gente já veio aqui, não vai? Não vai dar para saber, né? Não, nunca Entendi Já entendeu, né? Não, entendi que daqui eu passo para cá Isso Isso aí, garoto Tomando um dãozinho do neve Tem um dãozinho do neve E aí E aí Ah Tem o vídeo, né? Ah Ah Deve ser lá mesmo. Deve ser lá mesmo. Deve ser lá mesmo. Eita! Não dá outra! Não, eu sei que não. Tem uma entrada na porta ali. Andando a porta da porta? Por que que abriu agora? A coroa Sim Caraca Simples assim Está no futuro agora Não aparece ali a conquista A conquista O reino infectado Tem pessoas caindo Caralho É tipo O golpe do Chaca da morte Máscara da morte Chaca da morte Olha isso Iradíssimo Pô, mas é aí, eu vou? Sim Sim Por cima Não, aqui não Estou perdidinho Esse bicho que abre pra mim Não, aqui não Ah tá Ali não tinha chão Aham Eu vou não, o bicho abre pra mim e está tranquilo Que parada Olha só que maneiro Agora que eu entendi que eu estou passando aqui Caralho Olha só que maneiro mata Viradíssimo Viradíssimo Caralho Não tem nada Viradíssimo Caralho Não tem nada Viradíssimo Caralho Tem várias Aqui E tipo Tem vários lugares pra descer Eu vou descer por esse aqui Que parece mais perto do negócio Olha, mudei bem. Mas aí, parece que dá pra descer também, né? Se liga. Ah tá, agora sim. E aí, ó, o que dá pra descer? É sim, ó, o que dá pra descer também? Sim, sim. Tem que ficar em joelho pra ver se não tem caminhos alternativos também, né? Ali, por exemplo, sim. Mas eu não sei o que tem embaixo. Pula pra baixo. Mas não dá pra agarrar. Ah, dá. Tem a água. Ele caminha na água. Não precisa fazer isso porque não vai ter pra onde, mas não se esquece disso. Olha bem que não é temporário isso, tadinho. Tem coisa ali embaixo, não tem? Cara, é foda que não tem mapa ali também. Tá, aí tem um divisório. Ele corre na água, fica tranquilo. É, tudo bem. Não sei se tem que cair... Acho que essa água aí não corre não. Será? Cara... Cara, voltou tudo. É. Tem uma parada que dá pra pegar ali mesmo. Tá alto, né? Olha onde? Ali, ó. Será que é o seu cenário? Não sei. Aqui não dá pra fazer nada. Aqui não dá pra pegar ali. É, se eu olhar e dizer não baixe, né? Não. Não vai, você sabe o jogo. É, sim. É, sim. Que bom. É, sim. É, sim. É, sim. É, sim. Mesmo? Ah, que vacilo! Isso foi vacilo mesmo. Olha a minha vida. Ah tá, era uma parada, era uma fadinha que eu libertei pra vir pra cá. Acho que não. Tem um bicho perdido dentro da parada, né? Pois é, isso que eu acho que tá estranho, tá ligado? Deve ter caminho alternativo, com certeza. Deve ter, com certeza. Deve ter, com certeza. É, deve ter. Deve ter, com certeza. É muito bom, né? Ó, ó. Aqui. Boa, moleque! E de nada adiantou. É. Do mesmo lado. De nada. Acho que dá pra expelir aí, cara, hein? Ele fez fazer isso. É, dali tem aquilo pra lá, né? Isso. Vai morrer o bicho quando eu matar ele. Quando eu acertar ele, né? Vem. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no vídeo, cara, rapidinho. Pode dar um pause? Pode. O seu, o seu vídeo tá... Tá descentralizado. Acuuu. Semana bala. Tava descentralizado aqui, né? Ah, sou eu jogando? É você jogando. Ah, tá. É o seu canal, cara. Eu deixo os seus vídeos rolando enquanto eu tô jogando ao vivo. Não, tô ligado. É porque, porra, parece que tá acelerado. Ah. É, porque você é meio maluco. Não, não. Não, não tá acelerado. Não, não tá acelerado, cara. Não? Não, porque aqui o frame ele é mais fluido. Ah, tá. Caraca. Normal. Tem que usar o bicho. Gasta sempre o especial aqui nesse troço. Ah, não precisa, né? Tá. Tá. Agora é difícil. Olha lá. Não adiantou nada. Foda-se. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ali não pega. Ela tem que usar fôs mesmo, só fôs não, safadinha. Safadinha ali. Safadinha. O bicho não vira por ali. Se inscreva no canal no canal. Caraca, vai vir muito mal. É. Será que vai continuar subindo? Não sei. Acho que não. Esse aqui. Ai, cacete. Ai, minha mãe. Que joga? Isso é. Ó. Caraca, chegou. E os bichinhos já caem. Irado. Cara, como é que tá? Ah, tá, tá certo. Agora que eu entendi. A nota da coragem. Calma aí, bicho. Já vamos, vamos na nota da coragem. Ih, deve ser o Octopus. Caramba, vacilão. Ah, era... Caralho. Olha, tá vendo a criança morrer. É assim mesmo? Mas tá. Olha isso, olha isso. Ah, fodeu. Fiquei preso. Que sinistro, cara. Un Carexinho. E... 시 gastá-a... Dá pra dar lá 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 lá. Alemão, ó. Și eu sou de Pesco... E como assim? Ele... De meu colema? Tchau. Pesco tem o goleiro lá 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 lá. Que isso, ó. E eu com fadinha em tudo Vocês viram como é que eu... Vi, vi, vi Quer tentar? Deixa eu ver Espera aí Na próxima Pô, foda que eu tô preferencial aqui, né? Espera aí Senta aí Quer tocar? Não, não Ah, já perdi minha vida Não, é assim mesmo Vai lá É na fadinha É na fadinha É na fadinha Essa fadinha Esse é o bicho Fica com medo Imagina você Aí o Toyota aqui Nível hard Puta Agora eu posso subir, hein? Presta atenção Muito difícil Vai, troca o chão Azar Merda Tem que bater com a espada Imagina Qual foi? Achei que a gente tinha sido derrubado por direitos autorais Mas foi só eu fazendo merda com o mouse mesmo Porra Não foi Ah Oh, oh Oh, oh Ha, ha, ha Oh, oh Oh, oh Porra, o bicho acelera também. Não adianta errar. Também não adianta demagar. Shuriken. Não adianta, aquele bicho não morre. Então, mas aí você dá uma porrada, tipo, vai dar um combo, tá ligado? Fica... Shuriken. Não adianta, aquele bicho não morre. Então, mas aí você dá uma porrada, tipo, vai dar um combo, tá ligado? Fica... Foi espaço, foi espaço, foi espaço... Mais, My Deus! Ih! Ih! Pronto! Calma Luiz, tira a pressão psicológica Calma, vai dar certo Faz aí, já vou falar com você Oh, cara Muda o rumo dessa brosa Caraca, cabalhão, maluco Acabou Dá uma lula no dia, cara Já, já vou dar Desenvolvido Se aquela não trevesse tanto É, atrapalha um pouquinho Caraca, não, morri Vamos lá, vamos tentar Muito bom Vamos tentar Caraca, não, morri Vamos lá, vamos lá O bichinho só faz contas, né? Só vai acumulando, desgraçado. Que isso? Tá na boca do bicho, é? Não usou o hookshot. Qual é a tua, não tô meio enrolado aqui que eu tô meio preferencial do braço? É verdade. Chega aí, cara. Chega aí, eu não vou falar no endereço ao vivo, né? Fala com o Luiz que ele vai te falar onde eu moro e tu chega aí pra jogar com a gente. A gente acabou de pedir um quissessucos aqui. Lembrando que o quissessucos não bota um real neste canal de YouTube. Aliás, ninguém, né? Eu boto, cara. Tu vai esquecer a condicionada de graça. Ah. Morreu. A gente vai ficar uma hora nesse bicho. A gente tava quase saindo já. Cara, esquece de ganhar dinheiro aí nesses paradinhos. A gente tem o suficiente pra... Pra pagar o... Mas eu não ganho dinheiro não. É baixo pra... Tipo assim... Bater na fadinha, tá ligado? Assim... Uhum. Você mandou no grupo? Não, eu saio do grupo. Ah é? É. Uhum. Não, não. Não, não. Ai, manda lá se quiser. A audiência sempre tá aqui, né? Não tá ligada. Não, não aguento. Não, não aguento. Não. Tá ligado. E aí? Ah, você tem que botar aqui, né? A ver, mano. Bom dia. Você consegue rapaz, você consegue rapaz Muito obrigado meu amigo Fabinho Meu ex-namorado de colégio O antigo amor da minha vida Nosso primeiro beijo na rua Muito bom, Fabinho, obrigado pelo seu comentário Ai, meu Deus Não Isso Foi Concentração, gente Concentração Oh, meu Deus Toma Vai Brasil Oh, rapaz Morreu Morreu Shuriken, Shuriken, Shuriken Shuu Tá mal Foi mal, Rani Shuriken 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 Tô procurando os abismos aqui Não tem Shuriken, não tem Hadouken, não tem nada Ah, cagão Passei Passei? Não, não passei Passou Eu botei pra cima Ele com o meu portal, cara Eu botei pra cima Passou Caraca Nossa, você voltou Que filha da puta Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido Ele me dava e a bocha Tu viu? Aham Nunca mais Olha só O lojista tem que lavar a luz por uma semana inteira Beleza A gente já sabe o que fazer É, agora é só Agora é só Agora é só Agora é só botar o lato musical lá e quebrar a maldição Opa Ai ai Eu não aceito Nunca fiz isso, né? Caralho É sério mesmo que o Mortal Kombat 11 tem um ramo? Sério Eu vi já Eu não te falei isso Ele fala isso É Já me contou isso Fuma mata Fuma mata Fuma mata? É 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 Caraca, tá atrasadão, né? Não, deve ser... Aqui vamos nós. Caraca, tá atrasadão, né? Um casal... A gente divide o jogo, Guilherme. Às vezes dá vontade de jogar o controle no chão, aí a gente passa o controle pro coleguinha, entendeu? Aí fica melhor, Guilherme. Tem os momentos. É, agora ficou um delay nos monta. Tá, acho que nem... Aí, tá comendo tela aí, tá ligado? Tá ligado. Você botou aleatório nos vídeos? Eu botei os teus vídeos pra rodar, cara. Botei os teus vídeos pra rodar, cara. Aleatório pra rodar... Ah tá, porque aquele vídeo tá muito antigo, né? Foi quando eu consegui o meu patch que eu uso até hoje. Pode escrever. Eu já baixei a expansão. E tu, do desse aí? É. Pô, será que é agora? Não. Depois, deve ser depois do chefe. O polvo que você viu, cara, é o da expansão. Esse jogo aí não tem polvo. Ah, é? É, ah, tá. Por isso que eu tô achando isso. É verdade, porque o outro é nova ainda. Não, é porque eu vi um bicho saindo de lá. Não, eu não sei se o outro é nova ainda. O outro tem uma proposta de ser avaí, né? Uma coisa meio praia, assim. Ah, não esquece o like, gente. Ai, para. Ah, esse aí foi o bicho que eu derretei lá no foguete. Foi difícil? É meio chatinho, mas é fácil. Depois que você, depois que você entra no embalo do jogo, cara... É, você fica direto. Muito de boa. Isso aí é tipo a caixa de pão d'ora, é isso? Acho que é. É, porque o Chrono Trigger também é muito grande, Toninho. É verdade. Não, em Chrono Trigger você tem que, pô, ficar farmando e tal, né? É um jogo grande, é um jogo grande. É tipo Zelda Link to the Past. Ah, é, tipo, é legal pra trocar uma ideia, né? Tipo, numa live, assim, né? Pô, ficar jogando Chrono Trigger o dia inteiro, sabe? Pô, reenche o sapo, né? Chrono Trigger é a maneira de você jogar e, pô, farmar e no dia segundo, sei lá. Não, e também os textos, cara. Os textos de Chrono Trigger são fodas demais. É. A gente até daria pra fazer, mas... Pronto que traduziram, né? Mas é um jogo que demora e fica muito repetitivo, por favor. A Link to the Past, cara, se não fossem as Dungeons também, seria mais tranquilo, mas... As Dungeons torna um jogo cansativo pra você fazer uma live, assim, cara. Ó, daria pra fazer Ocarina of Time. É cansativo. É cansativo, mas dá pra fazer. Não dá, não. Eu tinha gravado duas fitas, tipo, de seis horas, no Ocarina of Time. Tá vendo? VHS. Pô, seis horas jogando o jogo. É, mas a última de seis horas eu não fui até o final. Acho que deu umas quatro horas, assim. Então são umas dez horas, assim, do jogo. Mas, pô, muito erro, tá? Dá pra fazer umas três lives, assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que acabou. Parou. Eu dropei a parada em live, cara. Esse filme é inteirado. Estou vendo logo o vídeo. O patch. Eu dropei três vezes na hora. Caralho, vamos lá. Não vai ter porra nenhuma dentro da caixa. Quer ver? Uhum. Eu dropei três vezes na hora. É aquela lá? Ou é essa aqui? Último desafio nessa Rihanna. Não. Espera aí. Minha foto é medalhão, mas de boa. Dá bala. Caralho. Caraca, que viagem. Só tem a gente assistindo a nossa live. Que foda, cara. Ó o piano. Eu vi. OUCH! 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 Eu vou dar respawn geral ali. OUCH! OUCH! É pra ti mesmo? Só que lá por baixo, né? É, mas eu tinha que ter pegado a panada, né? Por baixo, ali embaixo. Isso, aí por baixo, ó. Esquerdinha, esquerdinha. Aí, ó, você perdeu. Tá, entendi, entendi, entendi. Isso. Esquerdinha, esquerdinha, para não dar respaldo muito. Boa, moleque! Aí tem que ser rápido, né? Por que rápido? Olha lá. Ele fica aberto para sempre. Ah, é? Só a gente tinha tempo. Uhul! Um abraço. Tudo bem. Estou apressado, estou apressado. Não, é o último, é o último. Bom, vamos lá. Um. 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 O que é que ele tem? Ai! Esse grupo passou perto. Cara, eles nunca vão parar de vir, cara. Que isso, hein? Você vai dar respawn no cristal. Não, não. Caralho! Peraí, eu não entendi. Desce, Luiz, desce, desce. Esquenta, 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 esquenta. Desce, desce. Não, desce. Isso, desce. Fica aí. Ah, entendi, claro. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Morro, garoto. Esquerda. Esquerda. Puta que pariu, né? Então tá. Isso tudo pra ter que voltar, velho. Isso, sei. Não, é pra direita, de qualquer forma. É pra passar a mesma parada. Não sei. Beleza, beleza. Só tem três de live. Primeiro cola, né? Ai! Tem que ser isso, né? Primeiro cola. Isso. Primeiro cola. Cheiro cola pra jogar essa merda. Não, primeiro cola não. Assim, tá. Esse tomu e aquele problema vai ficar brincando de roda gigante. Eu posso ficar no meio né, eu sou um ou de outro, mas da pra passar direto no índice. Pô, filha da burra. Triste life de novo, já tá aberto, já tá aberto. Achei que você ia morrer de novo. Eu vou tomar um café, cara. Quer um café antes do ancho? Pô, com certeza. Ai, filha. Ah, essa guia. Caraca. Foo... Foo... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o meu braço! Relaxa, relaxa. Eu só tava dançando. Não, 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 não. Vocês estão enfermos. Não, não, não. Nada de preferência. Quebrou as barreiras no tempo. Mas todo mundo ainda tem uma boaução. A fiva da dente e ae me anter. Os efe R's. Os efe. Os efeis de sêane. Os efeis de sê. A fiva da dente efe. A pílula da pílula da pílula. Os efeis de sêane. Eu fico na sua foto? Não. Às vezes? Só às vezes. Você sabe como eu me sinto. É, e você também, né? Porque você viu que eu não é de propósito. O som tá pra lá? O jogo? Uhum. Good job. Atenção O que você botou até o final? O que você botou até o final? O que você botou até o final? Você acha mesmo que você ia zerar agora mesmo? Não, porque eu achei que é o último lado musical, né? E esse aqui é o último desafio da parada. No final desse mapa aqui vai ter o... O boss lá, o... Será? É, vai enfrentar o mensageiro. A gente ainda está nessa parte, né? Mas, cara, eu acho que não vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito não, Silvio. Vai com calma. É só cair da ponta. Isso. Quer jogar? Pode ir, pode ir. Tá bom. Me dar aqui é melhor. Tá bom. Me dar aqui é melhor. Essa... Essa troca de controle é fundamental para... Não vou ter o... Não, não vou metir. Só para pagar. Peguei NG que bom. Peguei o... Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Eu acho que esse de cara é a fase mais difícil que a gente entra. Aham! Ai, consegui. É só agora. Não consegui passar dessa parte. Cara, tem uma mochila ainda, só que eu não vou conseguir voar sem tomar. Eu só tenho um, cara. Valeu. Será que vai demorar comigo, cara? Não. 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 Podia ter pegado nas beiradas também. Ah, não acredito. Voltei aqui. Pô, mas já produziu bastante, não? Pô, estou aqui há muito tempo, cara. Essa parte é pra ir no futuro, né? É só pra ir no futuro. O que eu vou fazer aqui é o futuro? É ó, né? É ó, né? É ó, certo. Os caras resolveram não mandar salada aí. É um papo nazi. É da onde mesmo? Tem que ser sujo. Ah não, não diga que eu tava com um de live. Tava quase chegando a uma parte. Cara, eu tô há muito tempo aqui sem interação. Já tô sem paciência. Vai ficar encorajoso, né? Opa! E decorando o jogo por nós nós. É. 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 Sim, cara. Não é? É. É. Não foi assim. Pula pelo portal E desce, entendeu? Nossa, hein É aquele? Mas eu já te dei esse É isso que eu tô falando Não, querido Você tem que chegar aí no futuro, certo? Presta atenção Já passar por esse portal aqui E descer por aqui Entendeu? Não, ao contrário Isso, direita Isso Entendeu? Entendi Agora vai pra esquerda Sim Você foi pra aí, cara Você só tem que bater no cristal ali Você só tem que circular ali pra bater no cristal O que está no futuro Luiz, volta Vamos pra direita Pronto Nossa O que é que eu entendi? O que é que eu entendi? O que é que eu entendi? Não, o que é que eu entendi? Não, o que é que eu entendi? Só que eu entendi agora Caraca Assim Eu entendi N regarde Eu entendi Assim Eu entendi E esimerk Eu entendi Eu entendi Eu entendi ... Vamos lá. 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 Ligar modo mortal combate 12 horas. É, desligando. Cara, você pode se pendurar e pular, só. Pula, não, pula. Antes de atacar, pula. Ó, pula. Não, só pula uma vez, cara. Tá bom, ó. Que dia. Ué, Nuno, por que que não tá pula? Tem que dar uma espadada ali, ó. Não, cara, do próprio negócio já pode pular. Não é tão complexo assim. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Dando uma espadada ali e indo pra lá e tudo isso pra cá. Não, cara, você pode pular direto. Faz a parada e pula. Isso. Você não precisa fazer desse jeito. Não precisa ser assim. Não era pra fazer isso. Posso tentar? Pode, claro. É que eu tô achando assim, pô, será que não dá pra fazer? É, então, talvez seja isso. Isso aqui é o lixo? É, o assalto tá lá em cima. Quanto que eu te dei, ó? Agora foi. Pra fazer assim, ó. Entendi. É difícil mesmo o negócio. Mas foi. Mas eu acho que tinha lixo mais fácil pra fazer. Mais uma coisa. É o lixo, cara. Míssimo. 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 Ai, meu Deus. Você se ligou aqui na dificuldade do Ninja aqui do negócio. Agora vi. Se liga Tei Não, cara, não é difícil assim, né? É, cara, é pra tu fazer igual um estilingue Se liga Tei, tei, tei Entendeu? Mas sua habilidade nova? Não É o jogo mesmo Sendo escrutamente difícil Entendeu? Caralho, o barruco, olha isso Ali, cara, volta pra aquela ali de cima É isso E pega na outra Mas passa por cima dela Não acredito nisso Não poderia ser tão simples Dá pra quebrar Dá pra quebrar Tô confuso Assim Ah, sim Ah Não Não, não Não, ao contrário Tá Você dançou bastante Quer jogar? Não, não Tô bebendo meu chandela Porra, não, maluco Mentira, hoje Voltou pra cá É isso que eu tava falando de você fazer Espera aí, espera aí Joga, joga, joga Joga, joga Respira, respira Joga, joga Uau Última vez Eu me conheço Mas Nossa Abre 3, 2 Uhum Volta aí Vai Não quer sair Não quer mais sair Vamos lá. E esses diamantes aqui quebram? Não. É fundo dela, pô. É isso, hein? Olha. Cuidado. Eita. É isso aí? Vai. Eita. 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 Tá vendo? Vai, você tá meio que sinto em nenhum jogo. Nossa, fica até tonto, Mauro. E a música tem tudo a ver, né? Tá tachinha, tá tachinha. Ó. Fala com aquela tua voz. Um patrocínio Mec Gordinho Feliz. Um patrocínio... Como é que é? Mec Gordinho Feliz. Mec Gordinho Feliz. Pra você que é cheio de gordura. Caralho. Voz? Agora você é um piano. Vamos lá. Parece a construção do piano, né? Devia ser um piano primitivo. Uau. Um. 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 Uau. Atenção Invadir? Caraca, foi difícil pra cacete chegar aí Ei, calma aí Calma aí Eu não posso mexer muito A porra do ovo tá fudido A gente ajuda aí Isso aqui eu não vou ouvir Tch, 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 tch Caralho Mato, velho Só me mandei uma cabeçada, né Caralho A gente está com 11 mil capos de tempo É Pra você ver quanto tempo eu fiquei preso naquela parte Cara, eu fico tão feliz quando eles não obrigam a gente a ver o mesmo diálogo várias vezes Não é? O MgM é muito isso também Não, o MgM não O MgM obriga você a ver os diálogos quando você chega no último chefe Ah sim, mas não quando você entra de novo Ele já começa no chefe Filha da puta Olha aí O que que você acha que você vai desenrolar? Você acha que você tem acertado todo desenrolar? Olha aí Sai dae! Sai dae! Dois de lá aí Olha aí Quando a gente tem que mudar de plano, esse... Ah, que é isso? Que é isso? Que é isso? É isso? É isso? Esteléca do tempo. Esteléca. Esteléca. Já depois, já sai com a parede. Bate nessas esferas, cara. Nos cantos. Dá o dash, dá o dash. Esferas, esferas, esferas. Não bate mais estranho. Não, não. É que no passado elas não são funcionais. Pode ser. Desculpa. Bate sai, bate sai. Bate se matar ele mesmo. Não entendi o que é o bate sai que você falou. Não fica lá, cara. Dá uma volta e atrasa o raio. Em vez de você ficar em... Mas o raio não me segue, cara. O raio é robô já. É robô, ele é fixo. Ele não me segue não. Não entendi. Não entendi. 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 Então, vamos lá. Vou pegar live. O avião é que sai de cima. Quer tentar? Não. Daqui a pouco. Vai mais um momento. Você está quase passando. Porra! Vamos lá. 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 Não, não tenta me imprimir, sim. O cara faz isso pra queira aí, que o olho tá piscando. Caralho! É, pequititito. Caralho! Cagão! A sombra, o sombra sábia. Peraí? Será? Cara, esse ia morrer ele com certeza. É. 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 Ah, eu já enfrentei esse bicho. Pô, fácil. Os temas do outro final. Que conquista escrota, maluco. Acabou o jogo. Caralho, deixa as paradas. É isso. Caralho, gente que morreu. É. Deve ser, sei lá, do BH ainda. Ah, e troca ajuda comigo aí, para eu arrumar essa bagunça aí e fazer tirada. Ok. É isso aí. Daqui a pouco pode finalizar. Que coisa, hein? Que isso, estava inspirado, né? Pegou no... Eu falei que ia ser até o final, cara. Pô. 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 Ah, é isso aí? Que isso? Cowboy? Sou um cowboy? É. Senta ali. Sim. Qual o jogo que tu acha mais maneiro? Aqui. Nesse entendimento. O que tu tá contando? Cara, eu gosto do Contra e eu gosto do Super Mario Bros. 1. O 3, né? O 3 não tem. Olha. Você vê quantinho. É, tem a expansão. No jogo Plus. É, cara. O que é isso? Vai lá no Jogo de Mundo. Sim, sim. Aí quando você começar a jogar, dá o maior jogar. Deixa eu só ver. Tá. Detalhes. Isso aí. Faltou alguma coisa? Não, tem a expansão. Entra aí. Entra aí. Vai aí. Vai aí. Tchau. 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 Vai Confirma É isso É isso É isso É isso Ele está ficando bem. Olá, carai. Pequenos fobitos, alfabetos. Do nada. Nunca errou eu na toalha. Somente um herói. É muito bom. Mais um simplório guerreiro, Empenhando a sua espada mágica, Opôs-se a mim. É muito bom. 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 Atenção Vou fechar de ponte aquilo, não faço ideia, ah, vou morrer, esquece de pular também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa! Opa! Será que é assim? Ah, é assim que mata? Eu sabia Ah, é assim que mata É, né? Não é tão difícil assim Ah, é assim que mata Ah, é assim que mata Ah, é assim que mata Fim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é que começa, né? Será que ele começa com todas as habilidades? É que ele começa com todas as habilidades, né? Você zerou, né? Ainda tem eu até a habilidade especial. Depois de... Um patrocínio, Mac Gordinho Felipe. Um patrocínio, Mac Gordinho.